O Sabor Nota 10 é um programa de avaliação da alimentação escolar. O programa foi iniciado ano passado e este ano inovamos. Colocamos um sistema que permite que o aluno avalie a merenda e aponte melhorias que podem ser feitas. Então a nossa ideia é fazer com que o aluno, a direção da escola e também a cozinheira, junto com a equipe técnica, faça a melhor alimentação que tenha nota 10 de fato. São duas perguntas sobre a nota que estão com a merenda escolar da escola. Em princípio eu estou indo nas 18 escolas que tem o aluno ouvidor, converso com o Grêmio e o aluno ouvidor para eles estarem conversando com os amigos. Depois há uma votação com a professora de informática para que eles possam responder essas duas questões. As crianças do Pedro II já estão habituadas ao votar e a serem protagonistas. E neste momento é uma novidade do Sabor Nota 10, então eu acho que eles estão bem empolgados em participarem disso. Eu achei muito bom para ter melhorias na escola, né? Estava precisando, tem alunos que dependem da merenda e de outras coisas que tem que mudar também na escola. Que todo mundo contribua para ter uma escola melhor. Obrigado. 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 Obrigado.